Fala rapaziada, mais uma gameplay aqui no canal, o Lucas está na área, vamos que vamos Não, pera aí mano, tem alguma coisa errada Eu selecionei uma carenada e o cara vem com uma naked pro meu lado Então vamos voltar lá, deixa eu ver Carenada, carenada, deixa eu ver aqui Não, selecione Agora sim moleque, agora sim, eu selecionei uma carenada moleque Vamos que vamos, estamos aqui no jogo de grau Vocês já devem conhecer o jogo Zão Chave, está há um tempo já na Play Store Só que houve atualização, mudou algumas coisas Então a gente veio aqui para mostrar a vocês aqui, os graus maroto Nossa, essa moto aqui tem muita força tio, você é louco Nossa, tanta força aqui mano, fiquei preso, tem só caindo para poder voltar Então vamos que vamos, aquele jeito, deixa eu ver aqui Vamos dar um RL com ela para ver como é que vai ser Como é que o senhor vai capotar ou não É, acho que essa capotada vai ser marota Tevemos que capotar moleque, passou do RL já era É capoto na certa É normal né mano, vamos que vamos Olha o grau Vamos fazer umas manobras loucas aqui, deixa eu ver Ó Vai lá mano, pode ir Tá pôr tio Quase Ó Volta Olha o controle do moleque Quando o cara está acostumado com o jogo é outra coisa mano Vamos lá, vamos tentar uma RL agora sem cair Ah, foi fraco, foi fraco Vamos tentar mais uma, dessa vez agora o bagulho vai ser louco moleque Vamos lá, 3, 2, 1 Tão louco que eu estou achando que eu vou virar E aí mano, se vocês souberem alguma malícia mano Para poder controlar o RL Deixa aí nos comentários aí Porque o grau tem como, saca só O cara chamou no grau Tem o freio Que é o brake aqui ó Se o cara for virar o cara freia Se for virar o cara Nossa, foi muito rápido Moto é assim, dá para empinar tem que ter cuidado mano Saca só Vou puxar e vou frear ó Freio Puxei Freio Agora já o RL é diferente mano O RL o cara É... Passou do RL e já era É queda na certa Olha só Outras manobras chave Provavelmente vamos desbloquear outras manobras aí logo logo Pelo que eu fiquei sabendo Ó Agora sim mano Agora sim Tome Nossa, tipo Passou valendo do grau Saca o capote mano Nossa Passou valendo mano Me liguei logo Vamos tentar mais uma vez dar um capotezão de chave do bagulho Vamos lá Ou o cara dá um RL E já fica acelerando para ele voltar E chamar no grau Saca Nossa tio Vamos dar um capote na RL agora Vamos lá Vamos botar a maior velocidade que a gente pode botar Tá porra tio E é só pra você ver como é que o jogo é real Né? E se você não tiver o controle você vai cair Dembrou? Vamos colocar outra moto aqui Essa foi a verde né mano Vamos colocar aqui Essa Azulzona aqui também Azul também é chave E é bonita pra cair Saca só Isso no grau Nossa senhora Saca só É muito linda Ó O controle Tá tudo nas suas mãos o controle Só basta você saber Domar o bagulho Saca só Só basta você saber domar Tá ligado? Vamos voltar aqui Ó É chave mano Dá pra controlar de boa Tá ligado? Logo lógico Se deixar a moto parar no grau Já era Vamos dar uma acelerada aqui Vamos ver o RL dela Também deve ser chave também mano Saca só Ah mano Vamos tentar dar um RLzão chave de novo Deixa eu ver Nossa tio Freiei demais velho Freou muito e já era Vamos tentar de novo né mano Nossa o RLzão é maroto É chave Saca só Aí quando ela tá voltando O cara dá outra apertada Ela cai suave Vamos tentar de novo Ó Aí quando ela for voltar O cara aperta Ó Ó Só não deixa passar Tá ligado? Se deixar passar o cara vira Não tem nem como controlar Ó Quando ela for voltar O cara aperta Voltou o cara aperta de novo Ah moleque Nós é louco Vamos chamar no grau Mandar aquela manobra marota Quem gosta do jogo Deixa nos comentários Se tiver outro jogo Molecada Que vocês conhecem Um jogo parecido com esse Ou algum jogo de grau Que vocês querem indicar aí Sem ser Café Reis Que eu já jogo também E aquele Winning Challenge Também um jogo Que é de grau também Atualizou também Até pro Pro equipe que parece Atualizou Ficou chave também Quem souber de algum outro jogo De grau aí Deixa nos comentários Que eu vou tá olhando Pra futuramente A gente poder fazer Até gameplay com eles Saca só Nossa é muito chave Então é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui De volta com esse jogo Nome do jogo Tá na descrição do vídeo Quem quiser baixar De graça na Play Store Demorou Vou ficando por aqui Deixa aquele like Não se inscreve no canal Como for inscrito Lucão Sanyara Com muita gameplay E é nóis Tamo junto Falou valeu Fui